É isso aí galera que acompanha o trabalho Aí ó Som legal do violão ó Grave, agudo, médio, legal tudo isso aí ó É o seguinte, tô testando um aparelhinho de som aqui Um aparelhinho residencial, não é uma caixa de som né Som legal, grave, saindo ó Toma Aí ó E esse violão aqui é o AF998, certo? Quem comprou esse violão aqui ó Vou falar aqui ó, violão vai pra longe hein Eliana Santos Toledo Paraná Vou mandar pra você Eliana, seu violão aqui bonitão Comprou pela minha loja virtual Pode pagar até 12 vezes no cartão Testando o som do violão aqui ó AF998, valeu, valeu